Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o próximo banner né Eu ainda estou gravando esse vídeo antes do anúncio do banner Mas prevendo aí que ele vai ser o próximo personagem Então se você viu esse vídeo porque o anúncio do banner foi confirmado É o Death Tool e nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês Por que que eu estou hypado em pegar o Death Tool, tá certo? Bem-vindo cabelos e amazonas a mais vídeos aqui no canal do Nenksang C.A.W.E. E que lhe vamos falar um pouquinho aí sobre o que que eu achei do Death Tool Lembrando que eu joguei com ele um pouco aqui no servidor chinês Mas eu não consigo ter um desempenho bom nos duelos sagrados Por causa das opções que eu tenho para PVP Cara, eu sou tipo nível mínimo no ranking Eu enfrento altos galera com time meta, level 70 Parece que ninguém rusha aqui Então tipo ele só faz missões diárias e eu vivo enfrentando galera de level mais alto Vamos falar o porquê que eu acho ele um personagem bem interessante Porém também esquipável, tá? Se você não tem gemas avançadas, prioridade é ter sempre aquela meta O suficiente para rodar o gatinho full na primeira semana Os cálculos seus sempre tem que dar primeira semana de cada mês Tem que ter aí mais 60 gemas E para dar tiro no banner você tem que ter aí 400 gemas pelo menos Para garantir que você não vai gastar suas gemas sem ter que pegar o banner Então passadas essas dicas aí muito importantes para vocês Bora lá falar o porquê que eu quero muito o Death Tool Então eu não vou explicar como é que ele funciona Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal anteriormente Mostrando aí como é que funciona o Death Tool Se você quiser saber sobre as traduções das skills dele Mas pelas gameplays aqui que eu tenho dele Que eu fiz com ele Cara, o que eu quero mais do Death Tool é por causa dessa skill aqui A pergunta, né? Que a gente não sabe nem qual é a tradução Ela tem um acento de status, anteriormente era 100% Agora ela começa aí com 50% Aqui vai ficar tipo assim Level 4 é mais ou menos um Shunjandrom Aproximadamente um menos da vida E eu devo deixar ele Tipo assim, normalmente a GT deve que ele feche o treinamento 2, 3, 3, 3 Aí eu devo deixar ele 1, 2, 3, 1 Inicialmente ou 1, 3, 3, 3 Não sei como é que eu vou deixar as skills dele É igual a minha Pandora A minha comandante Pandora Ela tá 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3 E tá suave Talvez ele deva rodar aí com baixos up skills Isso aí já é uma coisa bem interessante Vamos ver aqui se no level 3 aqui Ele já vai ter uma chance aí bem interessante Pegando aqui o Yoga Dourado Que é o combinho que eu quero fazer com ele Meu Yoga Dourado Ele é 3, 1, 3, 3, né? Ele tem aqui 85% de chance Seria aproximadamente aí o level 4 do Death Tool Então se você deixar o Death Tool 1, 2, 4, 1, por exemplo Você vai gastar 7 livros E vai ter um outro controle aí no seu time Isso aí é bem interessante E por que eu tô querendo usar esse skill? Cara, lá no servidor global No lugar do Death Tool Eu uso muito Eu tô usando um time agora de Yoga Divino Mais Chakra de Virgem Só que aí eu fico Faltando energia, né? 3 de energia aí Pra usar essa duplinha E dá pra fazer um time com duplo controle Mais barato com o Death Tool Porque ele gasta 0 de energia Então, tipo, eu utilizo o cano de gêmeos Para eu controlar aí 2, 3 alvos, né? Que o Chakra de Virgem Normalmente você vai controlar aí uns 2, pelo menos Aqui eu vou controlar 2 Ao custo de 1 de energia E não precisarei usar o cano de gêmeos, por exemplo Ou seja Vai oferecer mais variedade De compos controle na minha conta E isso é muito interessante Eu posso usar também o Death Tool Também com o Chakra de Virgem Posso usar Mas aí Eu gosto muito de utilizar a Juni, né? A Juni vai ser prejudicada aí Mas aquele time de sem Juni Usando o Chakra de Divino Chakra de Sapuri Já daria pra usar aí um time custo 0 E somente O Death Tool e o Chakra de Virgem de controle, né? Mas não é uma vibe que eu curto Tanto assim, não Então isso aí é um dos Principais motivos que eu tô afim do Death Tool Pra quem não sabe Eu tô usando aqui Eu tô fazendo teste, né? Dele com o Fugue Sangue Mas bora lá Em resumo Death Tool Ele manda a pergunta pro cara O cara aceita ser silenciado E tomar um ataque em área, né? Que ele ativa sua skill 2 Ou ele fica exilado dentro do caixão Ou seja É muito forte pra custo 0 O dano aqui, pelo menos Nos multiplicadores aqui e tal São baixinhos, como vocês podem ver Não é tão grandes coisas assim É tipo uma cala do Arayashiki na rodada 1 Podemos dizer assim, né? 240% O Arayashiki acho que é 220 Não me recordo agora Mas o Arayashiki ele vai receber no buff, né? Conforme vai passando as suas ações Então seria mais ou menos isso, né? O nosso Death Tool Então vamos fechar aqui Essa análise rápida aí Do porquê que eu quero o Death Tool na minha conta E quem sabe inspirar vocês aí A ver se vai querer ele também Ou não, tá? Aproveita esse momento Que eu tô carregando aí Pra deixar o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar E assim Vale a pena ter o Death Tool? Cara Hum... Ele não seria um Top 10 assim Ele estaria Ele não entraria no meu top 10 Mas como eu já tenho todos os personagens Ele vai ter o treinamento Eu tenho um gemo suficiente pra pegar ele Aí eu vou pegar ele Né? Mas Ele ficaria assim Mais ou menos Sei lá Você tem Tipo Tem o Yoga Divina Você usa o Yoga Divina Em 100% das comps? Se você não usa É mais ou menos essa vibe aí, né? Ele é legal Mas Olha, é o 50, hein? Mas você não vai precisar dele Pra vencer todas as lutas Mais ou menos A Comandante Pandora, né? Inclusive Eu acho que a Comandante Pandora Deve ser mais interessante do que ele Embora A Comandante Pandora Tenha um problema aí Do custo 4 Fazendo com que o Death Tool Saia na frente aí De facilidade de utilizar ele, né? Mas eu acho A Comandante Pandora Pode ser mais interessante E ela é barata também, né? Então bora lá Vamos Estartar essa luta E ver como é que vai ser Ó, vamos Só pra que o sacerdotismo Se controlar ele Eu acho que o silêncio Ele não transforma também, né? Beleza, ó Prefiro controlar aqui o Yoga Galera que tá bem rápida Ó, vou silenciar então aqui O Odisseu que já vai jogar Ele já vai escolher a resposta Ó, ele escolheu Não responder Foi exilado Era melhor ter silenciado, né? Não sei se o cara deu Não me explay ali Aí, ó A cada ação eu bato Mas o dano é bem fraquinho Aqui também, tá? Então ele fica mais Como um personagem controle Que causa dano A vibe do Ayakos A vibe do Yoga Divino, né? Talvez você cosmar ele Com muito dano Com uma víbora de chifres, né? Já que ele causa dano Depois que o adversário age Eu não cheguei a testar Mas eu acho que a víbora de chifres Funcionar O jogo fecha Né? Triste Triste Vamos de novo Iniciar uma nova luta E agora vamos enfrentar Um level 61, hein? Pô, outra galera De 50, hein? Ai, fica enfrentando Os Milo Divino aí, ó Pô, a galera Tudo aumenta a velocidade Da Juni aqui, velho A Juni aqui tá mais rápido Que a minha galera toda Deixa eu ver É, tudo aumenta a velocidade Da Juni Porque eu diminuiu A velocidade por causa do Jami, né? O Jami aqui Pra ele ficar na frente Do Shiryu Divino e tal Deixa eu pensar aqui Vamos colocar aqui na Na mocinha Que aí dependendo Se já tomar Ataque em área, né? Aí já Rebenta ali o Milo E eu consigo Congelar o Milo, né? Vamos botar uma cura nele aqui Ele é mais tanque Que o Yoga Divino ainda Até pra fazer uma comparação Aí depois No vídeo de futuro Dos status dele É superior, né? É bosta nenhuma É... Pelo menos a defesa física dele é alta Mas o Yoga é BB, né? Tá bom Beleza Vamos Controlar a moça aqui, né? Tem Bionese de Ares Não usou Bionese de Ares É Noob, né? Que bom que eu estou enfrentando o Noob aí Facilita Tá aí, ó Chegou a hora da pergunta Resolveu ser exilado Ótimo É bom que perde também o seu... Aquela paradinha aqui, né? A muralha Ó, então vamos Congelar aqui quem? Yoga Divino mesmo É o Milo vai arrebentar, né? O Milo vai dar um rebento aqui Ó, posso fazer uma pergunta aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu pergunto Esse moço aqui Só que eu não adio Eu vou... Tô nessa dúvida, hein, gente Aqui a Tena pode... Não, deixa eu gastar essas energias Eu acho que ele tira, né? Deixa eu gastar essas energias aqui Pra diminuir aqui a Tena Ah, já consigo finalizar ele, né? Deixa eu finalizar ele aqui Não quero contar com... Como é que fala? Ah, o cara é noob, né? Passou ali na muralha Enfim Mas é bom que dá dano pra vocês verem ele mais facilmente, né? Aqui tem limite, eu acho que é 10 ataques que ele dá, alguma coisa assim Acho que é 7 vezes, acho que é isso aqui, ó 7 vezes, 7 atores do inimigo e ele devolve, né? Bonita aí Igual já fez ali Aqui eu acho que eu vou vencer depois de muito tempo Eu vou conseguir finalmente vencer Seria mais interessante, na verdade Então aqui, ó Pra atacar o Temer Divino Deixar o Death Toon na frente Você pode usar o ataque opcional em área Ou tentar silenciar, né? Então vamos colocar aqui Vou fazer ele aparecer Deixa eu ver se ele vai recuperar a vida Pô, recuperou a vida Nada a ver Que que não ia cancelar ele aqui, né? Agora a gente vai ver se o Shiryu vai mitar, né? Ixi, agora não tem, né? Vamos olhar lá nele Ah, ele vai beber nesse diário na rodada 2 Beleza Tô 4 ataques Não tá causando tanto dano assim agora Vai, ó Só mais um ataque Eu acho que ele já foi embora Seria, né? Aprodite agora Daquela mitada E é isso Um pouquinho de gameplay do Death Toon, tá galera? Então comenta aí o que vocês acharam do Death Toon Vocês curtiram a vibe dele Ou não Lembrando Eu não acho ele um personagem tão top Mas também eu não acho ele ruim Eu acho ele um personagem bom Ele não tem ali no meu top 10 Se eu tivesse começando uma conta agora Com certeza Eu não iria atrás dele, né? Primeiro porque ele é focado em PVP Eu não vejo ele com potencial no PVE E como opções controle Temos aí o Yoga Divino Que é baratinho No custo de energia E temos o Shaka de Vigi Que é free to play também, né? E nem precisa de muitos upskill E tem volume de habilidade dele na arena de onda Então é isso, cabelores Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo Para mais vídeos Que vocês estão ligados Tenham os indicados no Kax Também terá esses aí na tela E agora é só mesmo ler o que vocês têm a dizer Sobre esse maravilhinho Valeu e fui!